E galera, estamos com mais um vídeo insano do Bloxroot E hoje, galera, a gente tem aí um novo código de fruta braba Também todos os códigos atualizados aí Onde você vai conseguir aí mais de 5 horas de XP 3 códigos reset, código de título E galera, só código brabo, tá? São para iniciantes aí E essa continha aqui com o dogzinho aqui, galera, na camisa A gente vai tá fazendo sorteio pra vocês, sim Sorteio pra vocês lá no meu Discord O link vai tá na descrição e também nos comentários fixados Eu quero ver geral entrando lá no Discord pra participar É muito fácil, tá galera? Tem uma aba sorteio, vocês vão clicar e pronto Já estão participando, simples demais E essa continha não é braba igual a de ontem Porque ontem a gente fez sorteio de uma continha com a Kitsune Foi sim, galera, a Kitsune é equipada aí Como vocês sabem, ela vem na loja esses dias E a gente comprou bastante, beleza? E a gente tem várias continhas com Kitsune lá no Discord, beleza? E aqui vocês podem ver que é uma continha simples Mas é braba demais, tá? Como vocês podem ver, tem a Yama aqui E também, galera, a gente tem aqui a Light Despertada A Light no V2, que ela é incrível demais, tá? Vocês podem ver que os ataques aí dessa Light É tipo mega poderoso, galera Olha isso Ela é normal, você não consegue nem fazer a curva É isso mesmo, olha E ela é tipo, ela é despertada Você consegue aí, tá fazendo aquelas curvinhas Meia, vamos dizer, meia quadrada, né? Você não consegue aí seguir com o mouse, né? Você tem que tá fazendo aqui, vamos dizer, meio que bem fechado Mas dá pra você desviar Então isso já é top demais, tá? Então a gente tem aqui a Solguita Raça V3 Aqui, humano E o God Uma, né? Como vocês podem ver, tá com 540 de maestria Quase level máximo Vai até os 600, então tá incrível 6 milhões de belas, a gente vai girar Então a gente vai gastar mais um pouquinho 45k de fragmentos E a gente tem aqui várias espadas A gente também aqui tem o Cachecol do Katakuri E também vários itens Como capa e bandanas, né? E também a gente tem aqui a Fruta Buda Spide A Quake Magma Gush Várias frutinhas pra você, o ganhador, hoje E se você já gostou dessa continha aqui, galera Com o Dog, né? Aí na camisa Deixa o like nesse vídeo agora Porque agora a gente vai girar e partir pro princeso Pra gente pegar aqueles código insano, né? Que é o código aí da fruta A gente vai pegar mais um código da fruta Dog Porque a galera tava pedindo E depois a gente vai pegar os código atualizados, beleza? E agora a gente vai pegar o quê? Um Ankitsune, com certeza, né? Vamos girar rapidinho Comprei e... Veio... Ah, não veio a fruta diamante Acho que eu até tenho aqui no inventário, né? Já tem Então a gente vai soltar aqui pro carinha E a gente vai partir pra onde? O princesa Então vem comigo E rapidamente chegamos aqui no CA2 com o princesa E a gente vai fazer o quê? Agora pegar o código E igual eu falei pra vocês, galera A gente vai tá pegando o código da Dog, tá? Então vocês podem tá já colocando aí nos comentários Sempre deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho, beleza? Então vocês vão colocar desse jeito aqui, ó Dog Se inscrevendo no canal, né? E seu link do Roblox nos comentários Então se vocês querem aí sorteio de frutas Todos os dias, tá? Porque a gente já faz sorteio de contas todos os dias Lá no nosso Discord E a gente vai fazer sorteio de frutas aqui Todos os dias também Então se vocês apoiam Deixa o like no vídeo agora, beleza? Então vai ser uma Dogzinha dessa E a gente vai girar aqui Um Ankitsune também, beleza? Em seguida a gente vai tentar aqui Passar fruta pros ganhadores, né? Vamos ver se tem algum ganhador Ó, tem um tal de Alexandre aqui E acho que é só esse, né? Cadê ele? Será que é esse aqui, ó? Será que ele tá sentado aqui? Não é esse Cadê ele? Vamos ver Acho que é esse aqui, galera Vamos ver se é esse Pera aí, pare quieto aí É esse aqui, ó Esse aqui é um ganhador E vamos ver se a gente vai conseguir Trade Porque já tem um cara sentado aqui Vamos doar uma fruta pra esse cara aqui Que ele tá, acho que muito tempo sentado Ele colocou uma Buda A gente vai dar uma Spirit pra ele E vamos ver se vai colocar Será que ele não quer esse? Vamos tentar colocar outra fruta aqui Contra a Venom Será que ele aceita a Venom? Vamos ver se ele quer aceitar a Venom Ele pediu a Spirit, galera Não quis aí a Venom Vamos vir rapidinho aqui de novo E vamos doar pra ele aí Com certeza de graça a Spirit E a gente aproveita E a gente aproveita a Buda E faz sorteio pra vocês amanhã Beleza? Combinado? Vamos esperar ele aceitar aqui O Trade, ó Ele não tá aceitando Ele pediu pra colocar Spirit Coloquei Mas ele não tá aceitando, galera Ele pulou Ele falou aqui Perguntou se eu falo espanhol Sei lá, não entendi Mas aqui Vamos aqui pra troca Do verdadeiro ganhador Sim, galera Vamos colocar aqui Uma Leopardo A gente vai direto, tá, galera? Mesmo que às vezes As pessoas não ganhem Leopardo aí Eu coloco aí pra doar mesmo Entendeu? A gente chega e toma aí Uma Leopardo Ou uma Buda Anti-Rex E a gente doa aí Pros ganhadores Beleza? Então, ó Quero ver geral deixando O like Antes que finalize o Trade Se você quer pegar Frutas boas no giro Deixa o like agora Beleza? Então, dois Um E foi Trade com sucesso Mais uma entrega incrível Vamos vir rapidinho aqui Já colocaram aí nos comentários, né? Doglanderline Seu link do Roblox Se não comentou ainda, galera Comenta aqui O que tá passando aqui de novo Beleza? Pra quem tem dúvida aí É só colocar nos comentários E a gente pegou A chama de novo Quando, galera? Que vai ser que a gente vai estar girando aqui Gravando um vídeo pra vocês E a gente vai pegar uma Kitsune Ou uma fruta aí Mítica, né? A gente pega Igual eu falei pra vocês Eu pego bastante Mas eu só pego Quando não tô gravando, tá? A gente pega bastante aí Eu tenho várias contas Várias frutas, né? Pra tá passando lá Da conta Patrice Drummond Que eu tô bugando Até Pet Lá nos clérigos com ela A gente vai passar tudo Pra cá depois Várias frutas brava Então salvo aqui pro Alexandre E ele nem tava acreditando, galera Que ele tinha ganhado aí Um sorteio, né? Que a gente faz aí Porque muita gente fala Que é muito difícil de tá ganhando Beleza? Mas não é difícil É só ir tentando Porque uma hora Vocês vão conseguir Beleza? Agora sim Vamos pros codiguin Atualizados aí Beleza? Então vem comigo, galera Todos os códigos, galera A gente vai tá testando Aqui com vocês, beleza? E os que derem válido Vocês vão tá colocando aí Nos comentários Que é pra gente tá tirando Belezinha? Então mais um código aí Pra vocês Esse código vai te dar Um título no segundo mundo Que é onde eu tô, tá? Você pode resgatar Mesmo estando no CA1 Mas ele vai tá Válido aqui no CA2 Beleza? Então tá aí Um reset pra vocês Tá resetando os seus pontos Beleza? Já usei um código aqui, galera Do reset Beleza? Eu usei aqui pra tá Colocando os pontos em fruta Beleza? Então eu coloquei aqui Fruta em level máximo Soca em level máximo E defesa em level máximo Então vai por sua preferência também Tá? Você que manda aí Você que escolhe Então tá aqui Mais outro código pra vocês Tá, galera? Esse aí é o segundo código de reset A gente já tá pegando aqui Mais um brabo pra vocês Então já peguei aqui Outro código Esse aqui é de reset também Agora a gente vai pegar Todos os códigos de reset Galera Vamos pegar não Já peguei aqui, ó Só você está resgatando, tá? Todos os códigos Todos os códigos vai te dar aí Quase 6 horas de XP Também vai te dar 3 reset Vai te dar belly E também um título, tá? Então é muito top Galera Deixa o like aí Beleza? Se você gostou dos códigos E deixa o like aí Se deu sucesso pra vocês também Tá? Então é isso Vamos lá Mais um código pra vocês Vamos acelerar agora Porque tem muito, muito código Pela frente Já peguei outro Beleza? Já copiaram isso aí, galera? Se você já copiou Então toma mais outro código aí De 20 minutos De XP Tá? Praticamente são todos os códigos De 20 minutos Quase todos, né? Só um que é de 30 minutos Beleza? Então tá aí Mais um código O de 30 minutos, galera Vou passar pro último Beleza? Pra vocês Porque é o último código Que está aqui na lista Beleza? Já copiei outro Rapidinho aqui, ó Então Mais um código pra vocês Já tô pegando outro aqui Rapidão também De 20 minutos Vamos lá Vamos pra cima com tudo, galera Porque eu quero deixar vocês Muito brabo E se vocês querem mais vídeos, galera De conta, tá? Vocês podem estar aí Deixando o like no vídeo E comentando Patrício, quero mais vídeos de contas Eu quero ganhar uma conta pra mim, tá? Tenho várias contas aí Eu posso estar fazendo sorteio pra vocês Ou eu posso estar comprando De frutas permanentes Tipo Dragon Fruta Kitsune Beleza? Então mais um código pra vocês Só vocês clicar aí No link da descrição Ou nos comentários fixados E você vai estar Clicando em sorteios lá E aproveitando as promoções também, né, galera? É isso mesmo Então vamos lá Rapidão Beleza? Mais um código insano pra vocês aqui A gente tá pegando, ó De 20 minutos de XP Então tá aí Mais um código incrível Já tô pegando o outro aqui E esse aqui é pequenininho Então vocês conseguem Copiar rapidinho, tá? Ó, já tô tirando esse aqui E colocando esse aqui Que é mais 20 minutos Agora a gente falta aí Quatro códigos de XP, galera Vamos pegar rapidinho, ó Mais outro pra você Tá chegando aí Já no de 20 minutos Então mais um código aqui Cadê? Beleza? Já peguei aqui, ó Mais um código Top demais E agora a gente tem Dois códigos aí Ativos aqui Que faltam pra mim Tá mostrando pra vocês Que é esse aqui, ó Um pra vocês Que é de 20 minutos E o último aqui De 30 minutos Que eu tô pegando Agora, galera Galera, é isso mesmo Então tá aqui O último código pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau